Abertura Bem-vindo, Nicodemus. Não se assuste. Ele está te esperando. Eu pedi mais lamparinas ao dono da casa, mas ele disse que elas chamariam atenção. Sim, eu imagino que sim. O olho humano é atraído pela luz. Não podemos evitar. Isso acontece. Somos atraídos por muitas coisas também, sem pensar ou sem poder explicar o porquê. Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria com a nuvem. Eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos nos sentar primeiro. Sim, é claro. As casas a leste. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então, conhece o tipo. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? É por isso que estamos aqui a essa hora. O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não. Não desse tipo. Então o quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver. A menos que nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não. Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? Espero que não queira dizer retornar ao ventre. Porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne. Mas aquele que nasce do espírito é espírito. Essa é a sua parte. É isso que deve nascer de novo para uma nova vida. Como pode ser isso? O senhor é professor em Israel e não entende essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei. Eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir. Eu ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do espírito. O espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E embora não possa ver o espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele. A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E sinceramente, eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então, eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram. Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, senhor Nicodemus. Mais milagres? Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés no deserto de Paran? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes. E eles estavam morrendo. Mas? Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto. E as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim, o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor. Mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então, do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, senhor Nicodemus. Ele o enviou para salvá-lo. Através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado. Mas quem não acredita... Já está condenado. Você já ouviu alguma coisa assim antes? Shhh! Quando eu conheci Lilith, Maria, naquele dia, eu disse à minha esposa e aos meus alunos que ela estava além da ajuda humana, que somente o próprio Deus poderia curá-la. E então eu a vi curada. E aqui está o Senhor. Quem a curou. Toda a minha vida, eu me perguntei se veria este dia. Siga-me. E o Senhor verá mais. Seguir o Senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em dois dias, vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu... Eu não... O Senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Mas o meu convite ainda está aberto. Convite para o que exatamente? Para uma vida nômade? Para desistir de quem eu sou? É verdade. O Senhor abriria a mão de muito. Mas por outro lado, ganharia... uma coisa muito maior. e mais duradoura. Esse é outro dos seus... mistérios do nascer de novo? Talvez. Eu sei que mistérios não são fáceis para um estudioso. Pense nisso. Pense com calma. Na manhã do quinto dia, nós partimos. E nos encontraremos junto ao poço no Distrito Sul, ao amanhecer. É... É isso. O reino de Deus está chegando mesmo. O que o seu coração lhe diz? Meu coração está cheio de medo e assombro. E não pode me dizer nada, só que eu estou em solo sagrado. Eu espero que venha conosco, Senhor Nicodemus. Não precisa fazer isso. O que está fazendo? Beija meu filho... para que não se irem pereçais no caminho. Bem-aventurados, todos aqueles que nele confiam.